Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a graça de termos um coração aberto e acolhedor desta palavra que será proclamada pedindo pela intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Convido você a pegar a sua Bíblia, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículos de 21 até o 28. Ezequiel, capítulo 18, versículos de 21 até o 28. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Se, no entanto, o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo e não há de perecer, não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Terei eu prazer com a morte do malvado, oráculo do Senhor Javé. Não desejo eu, antes que ele mude de proceder e viva. E se um justo abandonar a sua justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado, em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido que deverá morrer. Dizês, não é justo o modo de proceder do Senhor? Escutai-me então, israelitas, o meu modo de proceder não é justo? Não será o vosso que é injusto? Quando um justo renunciar à sua justiça para cometer o mal e ele morrer, então é devido ao mal praticado que ele perece. Quando um malvado renunciar ao mal, para praticar a justiça e a equidade, se ele faz reviver a sua alma, se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste texto que nós ouvimos hoje, tem uma frase muito importante para nós. Está lá no versículo 23 deste capítulo 18 de Ezequiel. O Senhor diz, terei eu prazer com a morte do malvado? Não desejo eu antes que ele mude o proceder e viva? Esta é a pergunta que Deus faz e que ela precisa ecoar dentro do nosso coração. Deus tem prazer com a morte do malvado? Deus tem prazer com a morte do pecador? Isto para Deus é uma vingança? De modo algum. O Senhor não tem prazer com a morte do malvado? O Senhor não tem prazer com a morte, vamos dizer assim, numa linguagem dos nossos dias, com a morte do criminoso. O Senhor não tem prazer. O Senhor não se alegra com a morte de ninguém. Antes ele deseja que a pessoa mude o seu proceder. Antes ele deseja que a pessoa se converta e possa viver para ele. Duas situações aqui. No Antigo Testamento se falava de fato desta morte física, da primeira morte. Mas na nossa realidade de povo do Novo Testamento, nós sabemos perfeitamente que a verdadeira morte é aquela que, quando acontece, nós somos arrancados da presença de Deus. O Senhor tem prazer de não ver um dos seus filhos chegar ao reino dos céus? O Senhor tem prazer de não ver uma das suas criaturas adentrar o reino da eternidade? É claro que não. Antes Deus deseja ardentemente que todos nós alcancemos a salvação. Mas para isto, meu irmão, minha irmã, é necessário crer na palavra do Senhor. É necessário querer este processo de conversão, de mudança de vida. Não se conformar com o erro. Não se conformar com o pecado. Não achar que é normal pecar. Não achar que é normal viver no erro. Não achar que é normal viver na criminalidade. Em outras palavras, nós podemos ter isto para nós. Nós podemos trazer isto para a nossa vida. Será que eu estou achando normal viver no pecado? Será que eu estou achando adequado, correto, viver no erro? O Senhor nos convida a sermos católicos, cristãos, autênticos. Coerentes com a palavra do Senhor. Homens e mulheres que saibam escolher a melhor parte. E escolher a melhor parte é ter parte com Deus. Não ter parte com o inimigo. Neste tempo de quaresma e conversão, abramos o nosso coração a Deus, que nos ama do jeito que nós somos, mas quer de nós conversão, para estarmos próximos a Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.